Música Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional com mais um vídeo 365 cachaças nesse ano de 2018, essa de número 76, cachaça Sebastiana Cristal Deliciosa cachaça, a gente já conheceu a produção lá em Américo, Brasiliense, São Paulo 40% de teor alcoólico, não tem nenhum tipo, não passa por nenhum tipo de madeira Fica descansada em inox E antes de falar sobre ela, já peço aqui para você deixar o seu gostei, deixar o seu like, compartilhar E também deixar o seu comentário, para que a gente possa fazer essa série ainda melhor E espalhar a cultura do Cachaçaria para todo o Brasil e para todo mundo Então vamos lá, cachaça Sebastiana Cristal, coloração totalmente cristalina, totalmente límpida Um ótimo corpo, as lágrimas escorrendo aqui lentamente na parede da taça O glicerol interagindo aqui maravilhosamente bem Olha só que cachaça límpida e que cachaça cristalina e brilhante Cachaça brilha demais Já coloquei aqui, há pouquíssimo tempo já sinto o aroma de longe Então é uma cachaça bem aromática De cana de açúcar Doce, você já sente o doce de longe Cana de açúcar bem presente, bem perfumada Um leve frutado Nada alcoólico Cachaça nada alcoólica Aquela cachaça que você cheira Você não sente nada Acidez zero E o alcoólico zero também Vamos lá Já fiz aqui a minha ficha Se você está acompanhando essa série desde já Tem um pessoal aí que já deve cansar de escutar Mas eu tenho que repetir porque muita gente nova vai assistir na série Eu já fiz a avaliação sensorial dela Essa aqui é a ficha Ficha da avaliação sensorial E a roda feita pela Aline Botoleto Lá da Exalc, de São Paulo De aromas e De aromas você pode encontrar nas cachaças Então com isso, com base nisso Com base na minha biblioteca sensorial de aromas também A gente vai chegando aqui A uma avaliação Uma ficha sensorial Tanto aromática quanto De sabores e sensações Vamos lá Pessoal, olha só Cachaça fresca, suave, doce Perdominantemente doce Muito equilibrada Zero de acidez Baixíssima acidez Sensação Uma leve picânciazinha Mas logo ela fica veludada Recrutinação perfeita Nada, né Super suave O retrogosto bem agradável Leve Olha só O retrogosto de cana de açúcar Fica doce A língua toda fica doce Então não tem açúcar, tá gente Não tem adição de açúcar Não passa por nenhuma madeira Que também pode dar esse tipo de nuance Ou seja, a cachaça é extremamente bem feita Uma cachaça fresca, suave Equilibrada Bem feita O corte da cabeça da calda aqui Foi perfeito Você não sente nada de erro Então foi só realmente o coração aqui da cachaça Que tá aqui E a base da cachaça Cachaças envelhecidas E a base das cachaças sebastianas Que são excepcionais Eu vou chegar a fazer Todas da linha deles lá É essa aqui Então Aquele produto final lá Não poderia ser diferente Tão bom Se essa aqui também realmente Não fosse tão boa Por isso que Das branquinhas que eu já degustei Essa é uma das melhores Eu vou dar aqui uma nota Entre oito e oito e meio Pra ela também Que é a nota Por exemplo De medalhas de ouro De duplo ouro No concurso mundial de Bruxelas Dentro de outros Inclusive se você tá vendo Essa série agora Também Porque essa série vai ficar Pra depois Pra posteriário Mas nesse período Que eu tô gravando Esse vídeo agora Tá acontecendo O concurso mundial de Bruxelas Edição Brasil Lá em Recife Então a gente tá aqui Na expectativa Pra saber Quem é que vai receber Essas medalhas de ouro De prata De bronze Quem vai ser o duplo ouro No concurso Provavelmente um dos concursos Mais respeitados Importantes De destilados Do mundo Então Vamos lá Estamos aqui na expectativa Essa aqui Ganharia com certeza Uma medalha de ouro Daqui a pouquinho Ela vai estar lotada De medalhas A Sebastiano já tem algumas Essa aqui certamente Pelo menos na categoria Branquinha É uma que Ganharia facilmente A medalha de ouro Tá Então é esse Mais uma degustação Espero que você tenha gostado Ó Sebastiana Qualquer uma da linha Super indico Super São cachaças Extremamente bem feitas A gente conheceu a produção Conhecemos a Adri O Beto Fazem um trabalho Incrível lá Em América Brasileira E é isso Mais uma avaliação Se você curtiu Mais uma vez Peço aqui Aperta curtir Gostei Dá o like Deixa um comentário E vamos ajudar A espalhar a cultura Cachaçeira Pra todo o Brasil E pra todo mundo Valeu Te vejo Um beijo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau